Salve, salve galera, nós estamos juntos, olha só, no vídeo de hoje nós vamos estar serrando o cano dessa motorizada aqui, ó, dele ali, ó, do Tarsius Ciprianos. Salve, salve galera, nós estamos juntos. É isso aí, a motorizada dele, nós vamos estar, já está aqui a serra, vamos serrar ali o cano, beleza? Está tudo original, é do jeito que veio, tá? Então é isso aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, vocês pediram muito por esse vídeo aí, então deixa o like aí, porque o vídeo vai sair agora mesmo, tá bom? Para quem está chegando agora no canal, aqui eu faço o que? Eu faço o motovlog, tem agora a motorizada também no canal, tem vídeos de bike, enfim galera, se inscreve no canal que vocês vão curtir muito o vídeo da hora aí, beleza? É isso aí, então agora sem demora, já vamos para o vídeo, corta, serrando o cano da motorizada, beleza? É isso aí, estamos juntos, bora lá. Olha só, tirou a polca daqui, ó. Galera, é o seguinte, olha só, vamos serrar aqui, ó, serrar aqui e tirar isso aqui fora. Tirar fora? Tirar fora, porque vai ganhar mais força e o barulho vai ficar alto, não vai ser tão alto do jeito que está aqui, ó. Mas serrando isso aqui, ó, esse cano aqui entra aqui dentro, olha esse parafuso. Entra. Entendeu? Aí eu tirei e agora vou serrar isso aqui fora, vai ficar um pouco mais alto e vai ganhar mais força aí, ó. Agora, e se tu se arrepender, Tass? Não. Só se saudar de novo. Só se saudar. Mas eu queria que tu não se arrepende, não, vai ficar da hora o barulho. Vai ficar da hora, vai ganhar mais força, beleza? Beleza. Então vamos lá. Vou começar. Lembrando, se vocês quiserem que a gente encerra aqui, ó, se quiserem que a gente encerra bem aqui o cano, pode comentar aí, tá bom? Que a gente vai estar encerrando. Comentem e deixa bastante like, aí assim a gente vai saber, né, Tass? É. Que é para a gente encerrar aqui, ó. Beleza? Beleza. Então é isso aí, deixa like aí e já comenta. Querem que a gente encerra aqui o cano, o cano da motorizada? Comenta aí sim ou não. Querem que a gente encerra o cano? Beleza. Beleza. Agora vamos encerrar, chegou a hora. Olha aqui, ó. Aí dá certo. Vai, 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 vai ser rapidinho aqui. Possível, quer dizer. Olha só, olha o caninho aí. Olha o caninho e saiu. Olha aí como ficou. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Pronto para o teste? Pronto. Pronto para o teste? Pronto. Vai lá. Liga ela aí e vê como que ela vai ficar. Eita. Olha só, galera. Ela foi colocada. Agora a gente vai testar. Ver se vai ganhar um pouco mais de força. E ver se vai ficar um barulho um pouco mais alto do que o original. A rocha. Tô mais alto. Tô mais alto. Ticlou? Ticlou. Ganhou uma força. Foi, foi voado. Aí, rapaz. Ticlou. 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 Tá provado então, né? Tá provado. Galera, aqui vai ter grau também, ó. Vai sair grau de motorizada. O Tarsis não começou a dar grau ainda, porque ele tá primeiro amaciando o motor. Depois que amaciar o motor, aí vai sair muito grau. Do zero, porque tu nunca deu grau de motorizada, eu tenho do zero. Tu vai começar a aprender a dar grau de motorizada, beleza? Beleza. E vamos queimar tudinho e mostrar pra vocês aqui do canal, beleza, pessoal? Então é isso aí. Tem muita novidade vindo aqui no canal. Se inscreve pra você não perder. O barulho ficou da hora. Ficou mais alto, entendeu? E ganhou mais força ainda. O Tarsis disse que ela ficou mais forte. E eu vou, eu vou testar agora, Tarsis. Pode? Pode. Olha só, testa pra ver como ficou. Vou botar aqui no Tarsis. Segura aqui. Vai lá. Tem dor, galera? Não é que eu acelerei mesmo, foi voado. Tenta com mais força. Olha lá o papai. Olha aí, a bichinha. Vai voado. Quer ver? Acelerar. Vai com tudo na subida. E pra não fazer diferença, tá com mais força deles. O barulho tá, tá massa o barulho. Tá. É isso aí. Galera, se vocês gostaram, deixa o like aí, beleza? E não esqueça, se vocês querem que o Tarsis corte o cano aqui, ó, vocês têm que deixar... Tá um pouco quente já. Deixa bastante like aí, viu? Deixa bastante like que a gente vai tá cortando o cano bem aqui, ó. É isso aí, galera. Comentem aqui o que vocês acharam, certo? E até no próximo vídeo, se Deus quiser.